Eu hoje vim para cantar E eu não poder mais E eu de cantar toda a vida E eu de cantar toda a vida Nem que a sorte seja pouca Nem que a sorte seja pouca Tem-me feito tanta falta Um como tu em Araucá Sou do distrito de Braga Sou do distrito de Braga E de Braga vim para o Porto E de Braga vim para o Porto Para meter-me ao trabalho Trabalhar com os órgãos do Porto Faço-te falta em Araucá Faço-te falta em Araucá Minha cantadeira de fama Minha cantadeira de fama Para te servir de companhia Quer na rua, quer na cama E agora é que vão ser elas E agora é que vão ser elas E eu vou-me cobrir com manto E eu vou-me cobrir com manto Quando disse fazer falta Não queria chegar a tanto Não queria chegar a tanto Não queria chegar a tanto A tanto não queria chegar Mas o negócio da cama É um caso a acertar Já sei que vais concordar Já sei que vais concordar Eu já vi a ideia tua Eu já vi a ideia tua E agora estou convencido Que não vou dormir na rua Se eu for para a tua cama Se eu for para a tua cama Vou-te fazer compreender Vou-te fazer compreender O primeiro dia, oh Adília E esse será para esquecer E então já que isto está assim E então já que isto está assim Continuamos o assunto Continuamos o assunto Primeiro quero saber Se dormes pouco ao manto Se dormes pouco ao manto Se dormes pouco ao manto Tu olha a minha conversa Porque homem que durma muito A Adília não lhe interessa Lá vai ir outra remessa Lá vai ir outra remessa Sem-te dar ao abandono Sem-te dar ao abandono Medalha com uma mulher destas A mim não me chega ao sono Eu gosto que me afoite A mim não me chega ao sono Eu gosto que me afoite Podias querer rapariga Trabalhavas toda a noite E oh meu Deus não pode ser E oh meu Deus não pode ser E eu vou pedir ao Pai Santo Eu vou pedir ao Pai Santo Que trabalhar toda a noite Não tenho força para tanto Vou-te fazer uma proposta Vou-te fazer uma proposta Não vai se vai ser aceitada Não sei se vai ser aceitada Basta trabalhar ao deitar E depois à madrugada Anda cá oh minha amada Anda cá oh minha amada Que tu vais entrar na dança Que tu vais entrar na dança Olha quem trabalha de noite Olha de dia descansa Mas tu és uma peça mansa Mas tu és uma peça mansa Que olha eu já compreendi Olha que eu compreendi Se eu dormir contigo na cama Vou exigir muito de ti Não me podes exigir muito Não me podes exigir muito Homem trata-me com carinho Tu trata-me com carinho Porque olha esta mulher Basta um abraço e um beijinho Tu olha bem para o meu corpo Tu olha bem para o meu corpo Fica o assunto encerrado Colhei eu com pouca coisa Já viro para o outro lado Tchau 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 Tchau